No vídeo de hoje nós vamos falar de vários benefícios do alho para a saúde em geral do nosso corpo. O alho é muito eficaz no tratamento de hepatite. Isso é comprovado cientificamente em vários estudos. O alho trata vários tipos de câncer, principalmente o câncer de intestino, por ter uma poderosa capacidade de reduzir o desenvolvimento de células tumorais. O alho é muito utilizado para tratar de várias doenças do fígado. Por conter uma poderosa ação protetora do fígado. O alho inibe e previne problemas de trombose, arteriosclerose e hipertensão arterial. Possua capacidade de reduzir a agregação plaquetária que provoca a coagulação do sangue. Consumir água de alho por 60 dias reduz até 15% dos níveis de açúcar e triglicérides. Faça o consumo do alho nas formas recomendadas e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde. Até o próximo vídeo.